Bom turma, tudo bom? Eu vou fazer esse vídeo aqui, né, comentando os comentários, conforme eu falei. Tem algumas dúvidas bem interessantes que o pessoal me manda, que eu queria responder. Que às vezes não dá pra responder direitinho no YouTube, né, os comentários do YouTube nem sempre fica legal. Espaço limitado, às vezes você não tem como dar uma interpretação ideal pro texto, né. Então, eu vou fazer esse vídeo e também já é como aquele vídeo que eu prometi, né, de comemoração, de mil inscritos, já estamos quase com 1.500. Legal, bacana, e vamos... Eu acho que fazer esse tipo de interação é interessante pra gente, né. Eu acho que é legal tirar essas dúvidas e falar minhas opiniões, do que eu acho. Por exemplo, uma coisa, já vamos começar aqui com... Eu não achei o comentário específico da pessoa, mas é a respeito de se eu devo ou não comprar os componentes da televisão e guardar pra um futuro reparo, né. Porque, qual que é a lógica? As televisões, elas estão acabando e tem muitas peças... Não fabrica mais, né, e tem muitas peças que eram feitas específicas para a televisão, né, de tubo. Então, uma vez que não tem mais televisão de tubo, que estão sendo jogadas fora, não tem mais fabricação, então os fabricantes não têm mais interesse nesse tipo de componente, fabricar mais, né. Então, o que tem aí é basicamente estoque antigo, né. E aí a pessoa, será que eu devo comprar os componentes pra guardar? Olha, essa é uma questão que não tem uma resposta formatada. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma resposta formatada. O que eu posso dizer, né, é dar algumas diretizes que eu acho, e pra você tomar sua decisão. Mas eu já aviso que eu, por exemplo, tenho algumas peças guardadas. Por exemplo, a Sunny, o 6707, tem o flyback dela. Tem o transistor horizontal, que é uma coisa já bem difícil de localizar, né. Deixa eu só agirar aqui. Então, fica bem... Fica bem a critério, até mesmo porque a gente não sabe o que vai queimar na televisão, né. E se queimar um componente que a gente não tem, não comprou, vai perder todo o investimento que a gente fez. E fora que tem, por exemplo, um flyback, é uma coisa já bem difícil de ter. Você vai ter que ter pelo menos um flyback que você vai ter que ter. E precisa ver se você vai achar. Por exemplo, eu comprei uma... Recentemente fiz um concerto numa CSEC, foi difícil de achar o flyback. Eu rodei muitas lojas lá, não tinha. Foi numa... Eu já tava desistindo, quando eu cheguei numa loja, o rapaz falou, ah, não tenho. Aí, nesse mesmo momento, tava chegando já um senhor de idade lá, talvez o dono da loja. Falei, ah, não, eu tenho umas peças aqui, antigas, guardadas aqui no estoque velho, eu vou dar uma olhada. Aí ele demorou uns 15 minutos e tava quase já desistindo, porque foi quando o cara falou, ah, tem sim aqui, tá aqui o flyback. Aí eu consegui achar um. Ele falou. Quer dizer, é... Quase que por puro milagre, né? Que eu consegui achar. Talvez na internet, mercado livre, algumas lojas específicas, é... Também dá pra procurar. Às vezes, dependendo do modelo da televisão, até consegue achar. Mas é uma coisa já meio difícil. Então, é... Você vai ter que se resguardar de vários problemas que pode ter um... Que pode dar numa televisão pra não perder investimento. Depois você não vai conseguir se desfazer dessas peças. E fora também o tubo, né? O tubo ele gasta... Tem tubos melhores, tem tubos piores. Os tubos da década de 90, geralmente, são muito bons, muito resistentes. E... Mas, ainda assim, eles podem gastar, né? E aí, o que você vai fazer? Gastou um tubo, quebrou um tubo. E aí, o que você vai fazer com todas as outras peças? Vai ter que achar... Provavelmente, você vai ter que achar uma sucata. Porque tubo nem sempre... É... Serve de uma televisão pra outra. Tem várias observações que tem que fazer, né? Pra ver se tem compatibilidade. Então, tem essa. Então, o que eu... Se você gosta muito da sua televisão, né? Usa aí pra jogar os seus videogames. Ou ver os... Filmes antigos. O que eu posso dizer... É... Num caso mais extremo, né? Compre uma televisão sucata. Ou que, pelo menos... Que esteja até funcionando. Que seria melhor pra vocês saberem o estado do tubo, né? Se tá bom, não tá bom. E... Guardar. Aí, dá um problema numa peça, você vai lá e troca. Acho que seria a solução mais razoável, né? Mas, ainda assim, tem os seus problemas. Às vezes, pode vir uma sucata aí com problema, alguma coisa assim. Então... Realmente, não é uma coisa tão fácil de... De se equacionar, né? Então, talvez, de repente, ter duas televisões de modelos diferentes funcionando. Guarda uma. Deixa a outra. Ainda que tenha uma... O tempo... A gente tem que também levar em consideração que o tempo... Também... Deteriora as coisas, né? Não só os seres vivos. Eles deterioram também um tubo, um capacitor. Eles, com o tempo, eles ficam ruins. E nenhum componente está livre disso. Então, se você tiver um sucato, o sucato também vai ter esse tipo de problema. Claro, o tempo ali não desgasta tão rápido algumas peças, né? Por exemplo, transistores, resistores, não se desgastam tanto com o tempo. Mas, ainda assim, ele pode pegar ferrugem, pode uma sequência de coisas, um monte de coisa que pode deteriorar com o tempo que você pode precisar e não ter. Então, equacione bem aí e chegue aí nas suas conclusões. Então, vamos seguir aqui para uma outra dúvida também que tem aqui nos vídeos, né? Por exemplo, Fernando BR. Uma dúvida. É certo lavar a TV com água? Eu vi um vídeo que o cara lava tudo com água. Pode fazer isso? Hum, esse é uma coisa que dá aquelas polêmicas. Dá uma polêmica desgraçada. Eu sou totalmente contra esse tipo de técnica, né? A não ser que você achou a televisão aí numa jogada, num barro, na rua, há muito tempo. E ela já está meio enferrujada, já está com muita lama, muita sujeira. E aí você quer recuperar a televisão, mas você quer ver se vai ter jeito, né? Se não tem coisa muito ruim, quer fazer um sério. E aí você lava com água e vê que a televisão já está ferrada. Aí nesse caso eu acho que vale a pena. Mas se você comprar um aparelho que tem reparo, que você sabe que é possível fazer o reparo e lavar só para tirar uma sujeira, uma poeira, alguma coisa... Mesmo que seja uma gordura, alguma coisa difícil de sair, eu acho totalmente inválida essa técnica. Porque, por exemplo, a televisão tem os componentes, as pernas dos componentes. Você tem papel, transformador tem, às vezes tem papel, tem selo, você tem as blindagens, enfim, você tem o chassi, muitas vezes. E quando você joga água, às vezes você tira a proteção, ou então a proteção não é feita para a água, ela é feita só para a umidade do ar. E vai dar problema na sua televisão. Vai ter ferrugem, a não ser que você seque ela muito bem, mas ainda vai ter que ver se não vai ficar água embaixo de capacitor, de circuito integrado, parafuso... É um trabalho, eu acho que não vale a pena. Eu acho que a facilidade que te traz, ou seja, lavar um aparelho num chuveiro, numa mangueira, eu acho que essa facilidade não é compatível com a dificuldade depois de você tirar essa água do aparelho, para que ela não tenha um... Não cause um problema, mesmo um problema elétrico ou de ferrugem. Então eu acho essa técnica muito ruim. Só em casos extremos, conforme eu falei. Tem gente ainda que mistura até ácido. Ele pega, não sei, que tipo de ácido que pode ser. De repente, talvez não limpa pedras, alguma coisa assim. E mistura. Nossa, aí piorou, porque o ácido ele corrói toda a proteção que tiver em parafuso, em chassi. Às vezes tem um vernizinho, às vezes não parece que tem verniz, mas ele sempre tem uma proteção, um vernizinho, alguma coisa para proteger. E o ácido ele vai tirar, depois você vai ter que passar uns arcão, vai ter que passar uma tinta, vai ter que fazer alguma proteção. E você não vai fazer isso, por exemplo, num terminal de um componente. Como que você vai fazer isso, né? Não tem como. Então eu acho essa uma técnica muito, muito ruim. Para não dizer que não dá para usar um ácido, você consegue usar em dissipador, né? Partes de alumínio, dissipadores. Isso aí ele não tem problema. O alumínio ele não oxida assim. É difícil de oxidar o alumínio, né? Então dá para usar um ácido em uma peça de alumínio. Dá para usar. Eu já usei, já. E não tem problema nenhum, não. Mas é sempre ficar de olho, né? Principalmente essas técnicas de internet. Às vezes as pessoas inventam os negócios. Ah, põe peça no forno. A gente coloca peça no forno. Churrasqueira para fazer... Para soldar chip. Meu, é aquela coisa, né? O que você espera do seu aparelho? Você quer que ele volte à vida? Você quer que ele dure bastante? Você quer que eu seja um serviço confiável? Então nem todas as técnicas são válidas, entendeu? Essa é a minha opinião. Ó, então vamos ver um outro comentário. Um comentário do Kenko. Rogério, vamos conversar. Quero mandar minha General Electric, né? Uma televisão alvoada antiga, para... Dar um trato nela. Aqui não achei nenhum técnico para mexer. Vamos arriscar o Correios mesmo. Correio e televisão não se misturam. Não dá certo. Eu... Vai... A televisão vai quebrar. Vai dar dor de cabeça para mim. Para a pessoa que está enviando. Antigamente eu vendia televisão pela internet. E, meu, os problemas são muitos. São muitos problemas. Eu parei. Ainda de teimosia da última vez. Recentemente eu fiz uma venda que também não deu certo. É um transtorno para quem está vendendo. Para quem está comprando. Vai gerar prejuízo. Porque se você for mandar a TV de volta. Você vai ter que pagar para o Correio. Os caras já fizeram serviço ruim. E você vai pagar de novo para eles. Então, cara. Eu, Correios, eu quero distância. Só em último caso mesmo. Em televisões menores. Televisão de 5 polegadas dá para enviar. 3 polegadas. Essas dá para enviar. Agora, fora isso, cara. A televisão não tem jeito. Eu tenho um vídeo que eu estou para lançar. Eu já até tinha feito já há muito tempo atrás. Mas aí eu desisti de vender TV pela internet. E aí eu tinha feito um vídeo exatamente para justificar para o pessoal. Por que eu não envio pela internet. E eu vou colocar ele de novo. Porque de vez em quando, às vezes eu até vendo alguma coisinha. Eu resolvi voltar a vender alguma coisa ou outra. E às vezes o pessoal fica. Não, manda, por favor. Você não dá errado. Você faz uma embalagem. Eu pago para você fazer uma embalagem super ultra, mega resistente. Mas não adianta. Não, a embalagem não é suficiente. Eu explico melhor lá no vídeo. Vocês vão ver. Dentro da televisão, o tubo é preso com parafuso. E onde prende o parafuso, quebra. É uma confusão, cara. Não vale a pena, não. Os próprios correios dizem. Eu não sei hoje em dia. Mas um ano atrás, eles diziam que eles não tinham competência suficiente para enviar aparelhos. Como, por exemplo, televisão. Eles mesmos diziam com as próprias palavras. Agora o Mercado Livre também está querendo que se envie. É um menti saco, viu? Envie a televisão para o correio. E agora eu vou fazer uns outros comentários um pouco mais não técnicos. Um pouco mais um bate-bola aí com vocês. Ó, naquela televisão vozo, o primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal. O Anerley Gordon, ele falou o seguinte, ó. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma pergunta, se puder me responder. Eu notei que essas TVs mais antigas, inclusive nessa, a imagem aparece um pouco maior. Algumas informações aparecem fora da tela. Aliás, fora da imagem, como descrição da reportagem e logo da emissora. Tem como ajustar isso? Porque isso acontece por causa do formato widescreen. Que são para televisões mais modernas e por isso não se ajustam nessas mais antigas. Exatamente isso. As televisões hoje em dia, elas são transmitidas, né? Mesmo na época analógica ainda, tinha algumas televisões mais antigas que cortavam a parte da imagem. Porque nessas TVs mais antigas, elas usavam só um pedaço da imagem. Elas cortavam mesmo, né? Porque era um sistema mais rudimentar, né? Então, muitas vezes, se cortava as partes da imagem para dar um acabamento melhor. Então, perdia-se um pouco de informação. Naquela época, o pessoal que fazia a programação, né? Já sabia disso. Então, enquadrava. Sabia fazer um enquadramento para isso. E sabia, mais ou menos, qual era a área útil da televisão. Então, não tinha tantos problemas. Mas, hoje em dia, se você for usar um DVD, por exemplo. Uma transmissão digital com conversor. Você vai ver que vai cortar bastante. É por causa disso. Hoje em dia, você usa praticamente 100% da imagem que você transmite, você usa, né? Porque com o sistema digital, você consegue... Você controla pixel por pixel, né? Então, é diferente das televisões analógicas. Mas, infelizmente, não tem o que fazer. Às vezes, você consegue... Se você quiser ler a reportagem, o nome de repórter, essas coisas. Essas gates, você tem que deixar ele naquele modo wide screen. Que fica só uma tripinha, assim, na tela, né? É o único jeito. Infelizmente, é o que dá pra fazer, né? Não dá. E, mesmo assim, em televisão, se você for fazer esse televisão mais indica, você vai ver que ainda corta. Porque, realmente, essa vez mais indica vai ficar só um miolinho, né? Só um... Uma pequena parte da imagem. Não tem muito o que fazer. É do circuito eletrônico, né? A característica do circuito eletrônico. Não tem como você ajustar. O modo ajustado da televisão é assim. Não tem como você dar um desajuste, vamos dizer assim, pra melhorar. Não é condizente, né? Ó, vamos ver aqui uma outra dúvida aqui. Luiz Carlos Famadas Júnior. Como faz quando queima uma válvula? Ainda fabricam? Então, esse é um problema... Um outro problema considerável com as televisões antigas. Porque válvulas até fabricam, mas é a válvula de áudio. Que nem aquela 12AUX7. 12AUX7. Ou não, perdão. 12AU7, né? Ou 12AX7. 12AUX7 é a mesma coisa que o... 12AU7 é a mesma coisa que o 12AX7, só que com menos ruídos. Mas ainda fabricam. Se as válvulas tem o JJ Electronics, elas fabricam. Mas é coisa específica pra áudio. Você não acha, por exemplo, um horizontal de 3AX1? Não faz sentido fabricar mais, né? O que consegue é você pegar um... Uma televisão antiga e... Que tem um problema nessa válvula. E fazer isso é comprar avulso de um outro... De um estoque antigo, por exemplo. Tem muito estoque antigo. Porque na época, quando houve a troca de transistor pra... De válvula pra transistor, sobraram algumas válvulas lá, né? Então ainda tem gente que ainda vende aquelas peças. Ou então tira de sucatas. Mas fabricação mesmo não tem, não. Inclusive esse... Inclusive válvula é uma coisa interessante pra se guardar. Se tiver uma televisão antiga, a válvula dá pra guardar. É bom ver também se o vendedor consegue fazer um teste de emissão na válvula. Pra ver se ela tá boa. Aí uns 80% aí tá aceitável. Você pega uma válvula aí com 80% de emissão. Porque é que nem um tubo de imagens, né? Ela tem aquela emissão de elétrons. E se ela tiver muito fraca, pode ser que ele funcione erroneamente ou nem funcione. Então tem que ficar bem ligado nisso. Ó, conserto de... Eu gostei aqui já no outro vídeo. Conserto de televisão, general electric e valvulada. Aquelas general electric. José Maia de Oliveira. Todos são quantas TVs antigas que você tem em casa? Essa é uma pergunta complicada de responder. O último censo que eu fiz aqui eu tinha quase 60 televisões. Hoje eu devo ter umas 40. Porque eu andei... Pegando umas TVs que não tinha mais jeito. Joguei fora. Eu doei ou vendi com sucata. E algumas outras eu também andei vendendo ou doando. Na verdade eu não consegui doar nenhuma. Mas eu vendi. A maioria daquelas TVs lá eu acabei vendendo baratinho mesmo. 20, 30 reais. Comprou uma pizza. Vende e comprou uma pizza. É só mesmo pra desocupar espaço. Porque realmente ocupa muito espaço. Estas TVs ocupam muito espaço. Mas é isso. Eu vou fazer um inventário, inclusive. Tem até que fazer um vídeo também das TVs que eu tenho aqui. Que eu fiz uma vez uma parte 1. Mas aí mudou tantas as televisões que eu não fiz nem a parte 2. Mas eu vou fazer um vídeo dos que eu tenho aqui. E também eu vou fazer um inventáriozinho legal. Até eu mesmo saber que televisões que eu tenho. Porque realmente é tanta TV que acaba virando uma zona. Um comentário, rapaz. Que 31 MBL. Esse cara comenta bastante aqui nos vídeos. Legal, viu? Eu conheço. O pessoal que tá sempre comentando eu conheço. Eu lembro dos nicks, né? Olha o comentário aqui. Aquele coisa aqui. Ainda da General Electric, né? Uma curiosidade. Pude perceber que essa belezinha funciona somente 120 volts. Haveria como converter a fonte para 220? Então, eu não lembro exatamente como é que é o esquema dessa televisão. Mas eu acho que ela não usa transformador interno. Se ela usar... Como ela é portátil, eu acho que ela não usa. Mas se ela usar, é só trocar o transformador. Pegar um... Que suporte a corrente, mas que seja de 220, entendeu? Agora, se ele não tiver, aí você tem que desativar o dobrador. A televisão que... Valvulada que não tem transformador, ela usa um... E pra 110, ela usa um... Dobrador. Dobrador de tensão. Um circuitinho lá que dobra a tensão. Essa Sanio 6707, ela usa o dobrador de tensão. E aí, você tem que fazer uma adaptação. Mas se você não quiser fazer uma adaptação, que não é... Às vezes é até melhor não fazer uma adaptação, deixa ela mais original. Dá pra comprar um transformador externo. O pessoal usa muito isso em furadeira, maquita, né? É um adaptador. Ele pega 110 e transforma em 220. É o contrário também. Então, de repente, dá uma solução até interessante aí pra não ter que ficar mexendo na televisão, né? Quanto menos intervenção na TV fizer, é melhor. Menos problemas de trabalho, de erro de trabalho, um monte de coisa, né? Eu acho bem interessante. É uma coisa que não deve ser difícil de conseguir, não. Ó, e vamos por um outro comentário aqui, ó. Marcelo LDU. Pena que o sinal analógico das televisões vão acabar no Brasil. E as TVs antigonas não vão servir pra mais nada. Então, mas na verdade até dá pra... Vai dar pra usar. Dá pra usar bastante, sim. Ó, videocassetes, videogames antigos. Tem muita gente que usa pra videogame antigo. Dá pra você colocar um transmissorzinho de câmera de segurança. Apesar que também não tá parando de fabricar. Mas dá pra usar ainda. Fazer um transmissor, se quiser, em casa. Então, é meio difícil fazer. Nem considero muito essa possibilidade. Mas dá pra você, por exemplo... O que eu costumo fazer também é colocar um adaptador de RGB aqui no meu notebook, no computador. Ele transforma pra RCA. De S e RCA. Você joga num modulador RF. Que você vai ter que ter um modulador RF pra televisão muito antiga, né? Porque a televisão muito antiga não tem entrada de áudio e vídeo. Ela tem entrada de antena. Aí você precisa transformar o sinal de áudio e vídeo. E um sinal do canal 3 ou do canal 4. Então, esse aparelho que faz isso é um modulador RF. E aí você pode até usar um videocassete com um modulador RF. Dá certo também. Eu costumo fazer isso também. Aliás, é geralmente o que eu faço quando eu preciso. E funciona muito bom. Dá pra ver DVD, videogame, videocassete. Até a tela do computador. Você coloca no YouTube. Dá pra fazer umas coisas bem legais. Bem interessantes. Uma outra dúvida do Kenko. Eu acho que, se eu não me engano, é do mesmo vídeo. Rogério, poderia me ajudar? Tem uma TV idêntica a essa, só que VHF. A imagem está pequena. No tubo me falaram que o capacitor seco. Eu acho que me falaram que é o capacitor seco. Poderia me ajudar a fazer a troca deles? Então, agora a gente tem que ver direitinho o que é o problema. Se ela estiver só curta nas horizontais, assim, no sentido horizontal, é um problema no horizontal. E se estiver no vertical, é um problema no vertical. Essa televisão, ela não... Ela usa capacitores cerâmicos. Eles são uns capacitores bem robustos. Dificilmente eles dão problema. Mas pode ser. Pode ser também que seja, principalmente no vertical, pode ser que a válvula esteja um pouco fraca. Apesar que não é muito comum dar esse problema em válvula fraca, né? Mas de encurtar, mas pode ser. Agora, se eu tiver o que eu acho, que está encurtando em vertical e horizontal simultaneamente, aí sim, é problema de fonte. Realmente, a fonte deve estar fraca, não deve estar tendo tensão suficiente por causa do capacitor ruim. E aí tem que trocar o capacitor. Só que esse capacitor, ele dá um suadouro aí pra trocar ele. Porque são quatro capacitores dentro dele. É um invólucro só metálico com quatro capacitores. E aí você tem que soldar a carcaça e soldar as perninhas dos quatro capacitores dentro dele. Acho que é três ou quatro. E isso aí é difícil, porque apesar de ser umas trilhas grandes, né? Tem que tomar cuidado porque elas saem com facilidade, essas trilhas. E você tem que tirar todos... Você tem que soldar todos os terminais pra tirar. E depois disso, você tem que ainda ver a posição dos capacitores. Às vezes ele tem uma indicação no capacitor e você tem que ver qual que é a posição original. Porque se você tira e perde a posição, você não sabe mais que capacitor é no lugar, entendeu? Aí se você puser um capacitor de, sei lá, de 100 em um lugar de 200 volts, vai dar problema. Não vai funcionar nem a televisão, vai estragar o capacitor e ainda pode ser até que dê um problema na televisão. Bom, aqui ó, continuando, uma pergunta do Thiago Augusto Mulder. É uma pergunta bem interessante, ó. Tem como trocar uma válvula pra um transistor? Por exemplo, no caso de não encontrar uma válvula? Essa é uma pergunta bastante inteligente, porque... Assim, como a gente percebe que... Geralmente, as válvulas de transistor tem as mesmas funções. Por exemplo, amplificação... Você faz um oscilador, você faz uma separação de sinal. Então, eles trabalham com os mesmos objetivos, né? Só que eles têm características físicas e elétricas bem diferentes. Por exemplo, um transistor tem a base e o emissor e o coletor, basicamente, né? Pode ter mosfetes, mas vamos nos ater a esse modelo, que é o mais comum. E em uma válvula você tem a placa, o cátodo e a grade. Só que eles funcionam diferentes. A polarização da grade é diferente de uma base. E você pode ter válvulas, por exemplo, com três grades, né? E cada uma dessas grades você tem que colocar um sinal adequado para que a válvula funcione. E esse sinal adequado é diferente, por exemplo, de um sinal de um transistor. Então, não dá para trocar assim de imediato e para fazer uma alteração no circuito, às vezes, é até inviável. Às vezes, é impossível. Por causa do tipo de sinal que você precisa, que é diferente de uma válvula, de um transistor. Fora características, por exemplo, como tensão de trabalho. Geralmente, o transistor trabalha com baixas tensões. Quando a tensão é alta, né? Tirando o transistor horizontal, aí vai ser os 100 volts, um pouquinho mais. E uma válvula, não. A válvula, geralmente, trabalha com 200, 300 volts. Correntes menores, o transistor trabalha com correntes maiores. Então, é tudo coisa que vão dificultando fazer uma mudança dessa, de uma válvula para um transistor. Fora que válvulas têm filamento. E se você tirar um dos filamentos do circuito, eles são todos em série, né? Geralmente, são em série. Pode ter alguns paralelos. Mas, geralmente, eles são em série, tirando a válvula de imagens, né? Que, geralmente, é em paralelo. Mas, as outras, geralmente, são em série. Pode acontecer de ter em paralelo também. Mas, vamos, por exemplo, só mesmo que tenha só duas em série. E todas as outras sejam paralelas. Você vai trocar uma dessas em série. Quando elas estão ligadas, elas vão dividir a tensão entre uma e a outra. Se você tirar uma do circuito, para você manter essa aqui ligada, você vai ter que fazer um curto-circuito aqui e ligar ela direto na tensão. Na fonte de tensão. E aí você vai ter o dobro, ou coisa parecida, em cima dessa válvula. Que toda a tensão vai aparecer nesse filamento dessa válvula. E, com certeza, ela não vai aguentar. Vai queimar. Então, tá vendo? São tantas coisinhas de diferença que a gente pode dizer que é impossível trocar uma válvula para um transistor. Ou vice-versa. Mas isso é um assunto que dá para render até um outro vídeo. É um assunto até que bacana. Dá para a gente fazer um outro vídeo. Mas acho que deu para exemplificar bem a dificuldade que tem nesse caso. Vamos continuar aqui nos comentários. Por exemplo, o Renan Cordeiro aqui, ele falou assim, de uma televisão Freak Ford amarela. Aquela safarizinha. Foi muito usada como monitor de computadores clássicos. Como o TK90X, o TRS80 e afim. Realmente, antigamente usava muito para computadores, videogames. Tanto essa como outras televisões, né? Televisões coloridas, televisões branco e preto eram muito usadas. O monitor era muito caro. E, às vezes, até inviável ter. Então, punha numa televisão, funcionava também. Então, realmente foi muito usada essas televisões. O Thiago Rizotti falando da mesma televisão. Cara, muito bacana o vídeo. Tem uma TV desse modelo que está com defeito na imagem. Aparece apenas uma linha horizontal no centro da tela. Tem ideia do que possa ser? O resto funciona, beleza. Olha, isso aí. Essa televisão, ela dá muito problema. Bom, pela idade, ela dá muito problema nos capacitores. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar são os capacitores. Mas ela dá muito problema também nos transistorzinhos osciladores. É um transistorzinho PNP e outro NPN. Dá pra ser substituído pelo 338 e 327. Tem que ver qual é qual, né? Mas dá pra substituir tranquilo. E eles queimam... Eles... Eu costumo queimar, viu? Não é... Eu já peguei já algumas televisões com eles queimados. Ou com fugas. Às vezes, desgraçado entre fuga. E ele dá só uma encurtadinha. Você não consegue ajeitar ao máximo. Ele dá só uma encurtadinha. Porque ele tá em fuga. Isso pode acontecer. E... Mas trocando ele por um transistorzinho aí, 368, 327, Ele funciona com uma beleza. Não tem muito problema, não. E... O que acontece também muito de queimar esses osciladores, Transistos osciladores, É que alguns modelos dessa TV, No potenciômetro lá que ajusta o... Não lembro se a altura ali na realidade. Ele vem... Aliás, às vezes, ele vem o ajustezinho dele, Ele fica em contato elétrico com a placa, Com o sinal da placa. Ele é metálico, né? De metal. E fica em contato com o sinal com a placa. E aí você vai lá com a sua chavinha lá, E vai ajustar e se encostar. O potenciômetro aí, a carcaça, E vai ser... Você queima o... Você queima esse transistorzinho oscilador. Você queima. Pra mim é um erro de projeto. Mesmo que... Você tenha aquela parte de plástico da TV, Que não deixa você ter muito jogo, né? Então você coloca... Você coloca lá a chavinha pra ajustar, Você bate ali na... Na carcaça e não... Na carcaça de plástico e não pega no chassi. Mas de repente você tá com uma chave menor, Alguma coisa assim, Pode acontecer de encostar ali e ele queima. Que bem fácil, viu? Queima bem fácil. Ó, o Jo... Ah, tá. Isso aqui é uma gracinha aqui, Mas eu coloquei aqui porque tem um... Dá pra fazer uma explicação interessante. Ó, o José Ricardo G.S. Nessa televisão também safari. Ó, uma... Uma dessa pegou fogo no caso da minha tia. Ela explodiu. Mas ideia aí. E o tubo incendiou o quarto. É uma zoeira, mas aqui dá pra perceber com... Você pode dizer que isso aqui é uma mentira total, Porque o tubo não explode. O tubo de televisão ali não explode. Ele implode, porque ele tem vácuo dentro. Então, o que acontece? Como ele tem vácuo, né? Pressão negativa, pressão de fora é maior. E se rachar o tubo, Ou levar uma pancada, alguma coisa, Ele implode. Ele vai... O vidro ali... A tendência é ocupar o espaço do... O espaço que tem o do vácuo, né? Então, nessas televisões, elas não explodem. Nem se você colocar alta tensão, nada. Ela não explode. Ela sempre implode. E... O que pode acontecer, É que é perigoso, Às vezes a pessoa quer quebrar o vidro, Ah, ele tá no lixo. Tá no lixo. Achou no lixo. O cara quer quebrar o tubo pra ver como é que é. Ou cair no chão. É perigoso, porque às vezes tem estilhaço, né? Quando atrito, quando dá implosão. Às vezes bate um vidro no outro. Aí pode sair uns estilhaços. E pegar no olho, na pele, alguma coisa. E pode ser perigoso. Então, Tem que tomar cuidado quando... Com o tubo também, né? Ele, apesar dele ser um tubo bem... Bem rígido, bem forte, Ele... Ele tem esses problemas aí. Tem que tomar cuidado. Ó, e ainda falando do mesmo televisão aqui, ó. É o... Marelísio. Marelísio Cortez. Acredito que seja assim a pronúncia. Desculpa se eu estiver errada. Ele fala o seguinte, ó. Que essa era a TV que tinha na casa do Seu Madruga. Eu nunca vi essa televisão na casa do Seu Madruga. Mas eu confesso que eu já fiquei muito curioso em saber qual era o modelo das TVs. Porque ele teve várias TVs. O Seu Madruga tinha várias TVs. Eu já fiquei muito curioso em saber qual que é o modelo e procurar. Mas eu não consegui... Nunca consegui achar qual que é o modelo da televisão dele. Às vezes você acha uns modelinhos General Elétrico. Alguma coisa assim, que é parecido. Mas você sempre repara que tem um detalhe que não encaixa. De repente pode ser algum modelo específico do México, entendeu? Feito por México. Porque existe algumas diferenças, né? Entre a transmissão do México e do Brasil. Assim como de outros países. Que pode dificultar, mesmo em televisões branco e preto. A importação. Então às vezes pode ser que seja um modelinho específico do México. Mas eu gostaria sim de saber qual que é o... Se alguém souber aí, eu gostaria de saber sim, viu? Qual que é o modelinho. Que eu já procurei, já procurei bastante. Bom, falando da televisão Sharp. Aquela Sharpzinha laranja que fica em cima de um suportezinho que é a fonte. O José Augusto, ele comentou que adoro aparelhos antigos. Tem uma aqui em casa. Ah, todas achadas na rua. Não tem a ver com a televisão. Mas é interessante que... Meu, esse cara é igual eu. E ela vai achando as TVs na rua e vai pegando. Eu digo até que não é nem mais coleção. É orfanato. Porque tem tanta televisão que tem que achar na rua, né? Acabo achando na rua e é uma diversão. Fazer o reparo delas, acabo trazendo. Confesso que ultimamente eu não tenho trazido... Eu só tenho trazido televisão menorzinha, mais antiga, da década de 90. Se a televisão mais nova eu não tô... Se não, meu, vira um acumulador também, né? A gente tem que selecionar alguma coisa pra poder dizer que não é um acumulador, né? Essa piadinha aí. Mas é interessante. Esse cara aí é um dos meus, viu? Eu achei bem interessante. Até mencionei ele aqui por causa disso. Ó, é Sanyo3701. O Ezio Gomes. Ele falou, linda TV. Queria uma dessas, pena que não veio pelo correio. Realmente. Correio, a televisão não funciona. Conforme eu falei, né? Vou até lançar um vídeo aí pra explicar um pouquinho melhor por que que não funciona. Infelizmente, tem que esquecer a televisão pelo correio. Pelo menos as televisões maiores, de 10 polegadas pra cima, já não serve. Mas já pro correio, não. Aqui tem mais um comentário aqui, ó. Ah, não. Tem mais dois comentáriozinhos aqui. Pra gente encerrar o vídeo, que já deve estar gigantesco, né? Ó, tô achando... José Barbosa. Tô achando muita TV na rua, em caçamba, tudo funcionando. Como pode alguém jogar fora? Dá dó de ver essas TVs jogadas. Eu pego mesmo. Já tô com 20 TVs. Caramba, o cara é um radical que eu achadas. Gostei desse vídeo. TV bacana, ótima imagem. Tchau, Rogério. Abraço. Abraço. Então esse cara também é mais um dos meus. O cara vai pegando as televisões que tem na... Porque realmente, tem muita televisão boa, às vezes, funcionando. E o pessoal joga fora, porque não tem mais serventia pro pessoal, né? Então ele acaba descartando. Mas é, eu gosto, gostei desse cara aí. Ele é um dos meus também. Eu acho legal o pessoal que conserva. Porque um dia isso aí vai virar história também, né? Tem gente que hoje em dia a gente vê aquelas TVs, não, TV antes da guerra, ou TV valvulada, TV pés de palito, não sei o que. Aí vira história, acaba virando história, né? Então é interessante que tenham pessoas que conservem também a televisão, que um dia ela vai virar uma história. Olha como é que era antigamente. Nossa, como é que era que o meu avô... Você, né? O avô da estrutura de relações. Olha como é que o meu avô via televisão. Nossa, como pode? Que imagem horrível, não sei o que. É coisa que acontece, né? Mas é bacana, é bacana. E um último comentário aqui pra fechar, ó. Do José Carlos Daniel. Por que demorou pra postar vídeo? Essa é uma pergunta bem interessante também. Eu fico feliz e também um pouco preocupado, né? Com essa pergunta. Eu me deixo feliz porque eu vejo que o pessoal gosta dos vídeos. Me preocupo um pouco também porque demorar o vídeo incomoda um pouco as pessoas, né? Porque assim como eu gosto de ver outros vídeos de outras pessoas, pode desanimar um pouco, ficar esperando e tal. Mas infelizmente eu faço isso aqui por hobby. Eu faço por hobby. Então, não é sempre que eu tenho tempo. Às vezes acontece de passar uns períodos que eu tenho muitas tarefas, muitas coisas pra fazer e eu fico... Às vezes eu não consigo nem editar um vídeo. Porque eu vou postar esse vídeo aqui, mas nessa gravação que eu tô fazendo... Acho que já faz um mês que eu não posto vídeo porque realmente é muita correria. É muito... Não me sobra um tempo pra eu pegar um vídeo e editar. E às vezes gravar, às vezes nem editar. Quanto mais gravar um vídeo, então acaba demorando. Eu tenho umas querelinhas de vídeo aí pra fazer. Umas observações a respeito de uma televisão ou outra. Mas nem pra isso eu consigo achar um tempo, gente. Eu peço que eu tenha um pouquinho de paciência. Eu tento postar cada 15 dias, mas é difícil. Às vezes demora um mês. Eu não gosto de demorar mais que um mês. Antigamente eu levava menos a sério, né? Vamos dizer assim. Então no comecinho ainda eu não levava muita fé no canal. E às vezes eu demorava um pouco mais pra fazer por os vídeos. Aí depois eu comecei a pôr a cada 15 dias. Tô tentando pôr a cada 15 dias. Mas agora esses... Uns dois meses pra cá tá bem difícil. Tô colocando um a cada dois meses. Mas eu peço por favor que tenham paciência. Vai vir vídeos aí. Vem vídeos legais. Eu tenho que... Ó, por exemplo. Eu tenho umas TVs aqui que falta só comprar peça pra eu terminar. Aqui tem até um passo aqui, ó. Tem um STRzinho. Tem que ir na cidade comprar. Porque por aqui não acho, né? Perto da minha casa não acho. Tem um transistorzinho aqui. Um 2SC. Tem um monte de coisinha aqui, ó. Tem uns transistorzinhos pequenininhos também. E tipo, eu não tenho tempo de ir comprar. E aí vai atrasando, vai atrasando, atrasando. Agora tem uns outros vídeos aí de umas televisões aí que... Ou virou sucata que eu preciso editar também. Umas televisões aí que eu... É, eu vou fazer. Tem uma televisão aí bem interessante que eu vou fazer em parte 1, parte 2. Eu acho que nas próximas semanas aí eu vou liberar um tempo legal. Eu já vou deixar umas coisinhas preparadas. Tá bom, pitor? Peço que tenha paciência aí. E... De comentários pra esse vídeo só. Eu acho que já tá bem grande esse vídeo, né? Não sei como vocês ainda tão vendo aqui a minha cara aqui nesse vídeo. Porque eu não consigo fazer uma edição melhor ainda. Pelo menos por enquanto, né? Pra colocar pelo menos os comentários aqui embaixo. Alguma coisinha assim. Mas... É... Já agradeço. Agradeço aí todos os inscritos. 1.500 inscritos. Não achava que o canal ia um dia chegar a 1.500 inscritos. Realmente. Eu lembro ainda quando eu coloquei meu primeiro vídeo. O vídeo da Voso. Que eu pus lá só pra deixar como... Uma recordação. Que eu não sabia, né? A televisão tá funcionando. Pode ser que daqui a dois anos não funcione mais. Então eu fiz um vídeo pra não deixar no meu computador. No meu celular. Alguma coisa assim. Eu peguei e joguei no YouTube. E aí quando eu fui ver. Em seis meses tinha mil. Mil visualizações. Pra mim era um absurdo. Achava que não ia ter nem dez visualizações. Pra quem vendo televisões antigas, né? Mas... Legal. Deu certo. Tamo aí com o canal. Agradeço a todos vocês inscritos. Vão me comentando aí embaixo. O que vocês acham dos vídeos. Do que... De ideias. Do que poderia fazer. Que poderia melhorar. Eu vou respondendo à medida do possível, né? Conforme eu acho no tempo. E conforme também o YouTube me avisa. Porque nem sei. Ele não avisa todos os... Todos os comentários. Ele avisa alguma. Ele pega uma... Amostragem. Então nem sempre eu consigo ficar vasculhando os... Os vídeos antigos. Pra ficar procurando comentários. Eu vou mais pelo YouTube. Que ele vem me avisando. Mas eu sempre tô topando aí com os comentários. Eu vou respondendo conforme eu vejo eles. Eu sempre... Eu sempre... Vou lendo e respondendo. Um coraçãozinho lá. Pra marcar que eu li. Pelo menos, né? Pelo menos que eu li. Mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez. Muito obrigado mesmo a vocês. Que dão essa força aí. E... Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que não vai demorar muito, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu. Muito obrigado, hein?